Eu vou ensinar como estopar uma cadeira tulipa. Ao contrário do mundo pensa que é bem mais trabalhosa. O processo dela é... Veja aí! Aqui já está costurado o pano, essas costuras aqui, senão eu não consigo acertar. Colado, agora está a peça. Tchau! Se inscreva no canal Se terminar de estofar essa parte aqui, eu já volto no seguinte Agora vai o debrumar Debrumar aqui para dar acabamento Esse aqui não sai daqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora vai mais uma etapa ainda Agora vai essas presilhas aqui Que é o que vai dar o acabamento para ficar bom Vou terminar aqui dentro da volta do vídeo Agora Agora coloquei esse perfil aqui para dar acabamento Que é esse aqui ó Sai de perto É um perfil Isso aqui você encontra na pegasa Eu comprei esse aqui ó Ela tem por metro por bolo daí E agora ainda tem mais uma parte no acabamento Que vai esse plástico aqui ó Que é para... Quero aqui para colocar o tecido aqui para não cortar o tecido Mas acertar com isso Vê como que é trabalhoso A pessoa vê assim E acha que é fácil fazer Ah mas você cobra caro Mas não vê o trabalho que dá Tem que encaixar tudinho Tem que encaixar tudinho Até tirei a espuma daí Para ver melhor como fica Debrum A fita metálica Daí esse aqui vai espuma Depois vai o tecido para dar acabamento aqui Vou passar a fita aqui E já retorno já o vídeo Agora já coloquei a fitinha de acabamento Com a minha espuma Agora vou dar o acabamento Para você ver como que vai ficar Como fica legal esse acabamento Agora o tecido encaixa Dentro aqui ó Dessa fita aqui ó Para dar o acabamento Fica o acabamento perfeito Fica bem legal Já terminado eu já volto Agora terminei O encosto também ó É o mesmo processo Da fita aqui ó Agora vou montar ela Aí para terminar Para você ver o acabamento final Fica bem legal 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 Fica bem legal